Bom, gente, me sinto assim, vivendo meio um arquivo confidencial, na verdade, porque aqui estão todas as minhas bijuterias e coisas que eu vim ao longo da vida guardando. E eu guardo mesmo, porque eu adoro, eu tenho peças assim que eu acho super bonitas e que eu já tenho também há, sei lá, 20, 30 anos e elas me fazem feliz, sabe? Às vezes eu abro, eu olho e falo, puxa, olha que coisa bacana, que olha que lindo, que é esse colar todo de tecido com orquídeas, ó gente, olha que coisa mais delicada que é, ele é bem justinho no pescoço. E ele tem brincos, ó que sucesso, assim, ele é muito lindo, é lindo, é lindo. E é de pano, esse eu comprei em Paris, nossa senhora, gente, Valentina devia ter dois anos de idade, era uma puchuchuca. E eu pirei nessa, assim, de flores, aí eu acabei, sabe? São coisas que você fala, Carolina, você vai usar quando? Isso aqui eu já usei com uma camiseta branca, com jeans, isso fica super bonito, né? Aí tem outras coisas, ó, esse aqui é nacional, são os broches, eu sou fã de broches, acho broches tudo de bom. Aí eu já peguei logo quatro, porque eu gosto de usar isso como? Eu faço ombreira, ó, olha que legal. Eu faço ombreira, eu coloco aqui, coloco aqui, sabe? Isso você pega uma camiseta normal, já faz uma coisa dessa, já fica incrível. É um trabalho muito bem feito, assim, né? Bordado dura, tanto que eu já tenho esse há pelo menos uns oito anos. E eles fazem o charme da roupa, eu acho. Às vezes você tá com uma roupa muito simples, mas você tem um acessório legal, nossa, esse acessório faz bum, né? A gente joga lá pra cima. E eu cuido, eu posso até um dia fazer um vlog, tá caindo tudo na minha mão. Como limpar bijuteria? Porque, claro, imagina, se eu tenho uma coisa que nem essa, assim, há oito anos, é porque evidentemente eu cuido, né? Acabei de ver, por exemplo, que tá na hora de eu já dar uma limpada. Olha esse brinco aqui, que eu comprei na Top Shop, lá em Londres. Eu usei esse brinco aqui no lançamento da novela O Astro, com o vestido do Carvalho, super cavadão, assim. Eu tava de cabelo comprido. Todo mundo imaginava uma coisa over, porque o vestido era com uma estampa meio, assim, floresta. O decote até aqui. Eu com o cabelo até aqui. E esse brinco? Um arraso, assim, sabe? Ele fez a roupa. E é uma bobagem, né? Um brinco de latão com umas penas. Mas, na hora que eu olhei, falei, hum... Esse brinco é especial. E, realmente, ele é especial. Tem pentes de cabelo dos mais variados tipos. Ó, esse aqui é da Osklin. Eu adoro esse daqui. Olha esse brinco do Saint Laurent que eu tenho. Que é sensacional, ó. Olha que lindo, que lindo, que lindo que é esse brinco. O tamanho do strass que esse brinco tem. Olha que sucesso. Isso é anos 90. E você tem que limpar, você tem que tratar, você tem que cuidar. Porque, senão, tudo envelhece, tudo perde o brilho. Ó, e eu realmente cuido das minhas coisas. Porque eu tenho o maior amor e faço questão que elas cuidem. É aquilo que eu falo, assim. Imagina um dia que legal a Valentina abrir aqui minha gaveta e falar Nossa, gente, isso aqui a minha mãe comprou e usou. Porque, junto com esse brinco aqui, tem um broche sensacional que eu vou mostrar pra vocês. Esse eu comprei faz uns dois anos, assim. Uma viagem que eu fiz em Nova Arca. Olha que lindo, né? Lindo, ó. É muito lindo esse brinco. Sou fã, sou fã dessas coisas. Olha esse colar do cavale. Olha que sensacional isso aqui. Olha que lindo que é. Parece um escaravelho, né? Uma calça jeans. Esse também é bem anos 90, né? Dá pra ver. Você percebe que ele já é vintage. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu sou fã dele. Vamos seguir aqui. Tem mais. Um broxão, né? Também você pode usar numa saia, né? Você pode usar de uma maneira diferente. Você não precisa usar as coisas também sempre de uma maneira convencional, né? Se são peças bonitas, elas te dão liberdade pra você usar de formas muito diferentes. Ó, esse colar também, ele é lindo. Também é um colar super diferente, né? Mas eu acho ele lindo, assim. Uma vez eu usei ele com uma roupa preta, assim, justinha. Tomara que caia. Esse é um outro colar que eu tenho também muito bonito, que é feito de cascalho de esmeralda. Quando eles vão fazer escavação nas minas de esmeralda, tudo que é descartado, né? Que eles não usam. Que não é precioso, digamos. É o cascalho mesmo. Eles usaram pra fazer esse colar. Olha que lindo. Não é lindo? Super diferente, né? Esse eu também tenho, assim, desde antes de Valentina nascer. Eu sou super fã dele. Não é essa gaveta, gente. É um mafoar. Mas, ó, olha como eu gosto de brilho. Olha a quantidade de coisa, assim. É muito. Eu sou fã. Olha esse colar que chique, ó. Esse colar eu já usei inúmeras vezes. Eu acho ele, assim, super charmoso, super bonito. Tem o peso, tem o brilho. Essas são coisas, assim, que custam um pouco mais, mas eu tenho ela há muito tempo. Tipo, realmente há muito tempo. Há 20 anos. E ele é lindo. Esse aqui é um colar que nunca vai sair de moda. Olha, gente, como ele é lindo. Isso é tudo vidro. São pedaços de vidro que foram cortados de uma certa maneira que torna ele mais brilhante, né? Tem um corte, uma lapidação no vidro que deixa ele super brilhante. É lindo, né? Eu acho. Esse é um colar também vintage do Saint Laurent dos anos 70. Que é todo feito com osso. Foi um desfile que ele fez nos anos 70. E eu consegui num brechó lá em Paris que eu comprei o modelito todo, sabe? Então, olha esse que graça. Isso aqui, gente, você põe, ó. Hum, pronto. Só vou a roupa. Já fez a roupa acontecer. Você pega todos esses, ó. Essa série aqui dos... Né? Dos de vidro quebrado. Você mistura. Você pode fazer uma combinação tão inesperada, ó. Não é linda essa combinação, ó? Você pega um colar vagabundo com uma coisa mais especial, com... E aí você faz essa combinação. Imagina. Olha que lindo. Eu acho. Eu acho, né? Tem muitos desses, assim, ó. Que são de malha, sabe? Que você amarra eles como você quiser. Então, aqui eu vou usar, tipo, assim. Esse assim. Vou pôr esse por cima. E você vai fazendo várias camadas, sabe? Eles são muito lindos. E eles têm essas pedras costuradas, mas eles são de malha. Olha que legal. Tem muita coisa aqui. Então, a gente viu. Duas gavetas de brinco. Duas gavetas aqui de colares. E agora a gente vai chegar nas minhas pulseiras. Eu tenho muita pulseira. Olha aqui, gente. E eu gosto de coisas grandes, exageradas, sabe? Olha essa, que linda. Essa pulseira é um escândalo, né? Essas da Marcela Viz. Eu amo. Eu amo as coisas da Marcela Viz. Marcela Viz é uma brasileira. Hoje não mora mais aqui. Mas, assim, ela tem um bom gosto. E ela fazia, junto com a Bettina de Luca. A Marcela existiu muito tempo antes. Eu tenho várias roupas da Marcela. Várias peças da Marcela, né? Que sempre uso e que são lindas. Até mostro pra vocês. Aí as duas fizeram juntas uma grife de bijuterias, assim, chiques. Mas elas fizeram coisas lindas. Olha essa pulseira, né? Até que tô vendo que caiu uma pedra. Ah, tá aqui! Caiu, mas já vai ser restaurada, amiga. Tá vendo como é sempre bom olhar pras coisas? Tá aqui. Essa daqui, eu também adoro. Esse bracelete. Olha, essa de osso. E tem muitas coisas, gente. Eu sempre uso essas duas juntas. Eu acho que essas duas são simples. Mas elas fazem um braço tão bonito. Elas ficam tão elegantes. Olha que linda que é essa daqui. É sensacional, olha. Essa é uma das minhas preferidas também. Aí tem essa aqui de aranha, que eu amo. Eu também tenho duas, uma em cada mão. Eu acho isso muito, tipo, super chique. Todas essas esmaltadas aqui, que eu sou fã. Olha que lindas que elas são. Ela é assim, ó. É super charmosa, né? Ela fica meio como uma luva. Ela faz um barulhinho quando a gente anda, ó. Não é linda? E você pode, claro, reduzir. Você pode deixá-la mais justa, deixá-la mais larga. E essa daqui também, ó. Que imita um coral. Que é super chique. Olha que linda que é essa pulseira. Essa aqui, ó. É do Valentino, das antigas. Olha que sensacional essa pulseira. Bem aquelas coisas assim, né? Meio Santa Fé, Novo México. Essa também tá carecendo um trato. Preciso dar uma limpada nela aqui. Essas eu dei muitas pra Valentina. Pra Valentina, aí ela usava todas juntinhas assim, sabe? Nossa, olha que graça essa, gente. Isso também é bem anos 90, eu acho, né? Mas são lindas, sabe? São coisas que eu tenho que já são bem antigas. E que eu uso há muito tempo. Essa eu adoro, ó. Acho essa muito elegante, muito chique. Essa também é uma das minhas preferidas. É uma das minhas mais antigas. Também eu comprei em um brechó. Nem me lembro aonde. Mas olha que chique que é essa pulseira, ó. Vocês estão vendo que eu gosto mesmo, né? Que eu tenho muita coisa de verdade, né? Não é clorota. E realmente sou fã. Aí tem essas que são correntes, né? Vários tipos diferentes de correntes que eu gosto. Isso tudo é bijuteria, tá, gente? Isso aqui não é joia. São todas bijus. Mas eu tenho o maior carinho por elas. Aí vamos aqui que tem mais. Aqui tá o que nem eu sei dizer, sabe? Assim, porque são peças que eu tenho, que realmente são peças únicas. São peças de desfile. São peças que... Eu tenho isso aqui, ó. Que é da Printing. De outros carnavais, assim. Que é uma peça, eu acho, maravilhosa isso aqui. Tem que usar o dia que você tá muito corajoso. Porque ele é muito pesado. Mas olha isso, gente. É demais de lindo. Isso aqui é sensacional. Isso é de uma beleza. Olha isso. Que lindo. Eu tenho esse aqui, ó. Que é um colar da Balmain. Que é maravilhoso também. Esse também eu tenho, tipo, há trocentos anos. E ele é moderno. Ele é lindo até hoje, né? Olha esse aqui também, gente. Olha isso. Eu nem sei, assim. Mas isso eu acho tão bonito. Olha. É quase uma alegoria, né? São peças mais difíceis de usar, porque são muito escandalosas, né? Mas são maravilhosas. Olha esse daqui também, ó. Também faz uma gola. Olha que lindo. É que eu tô com uma blusa totalmente errada, né? Pra mostrar isso com ele. Mas ele é lindo. Ah, tem esse aqui da Sônia Riquiel, que eu amo. Ele é sensacional esse colar. Uma obra-prima de tão lindo. Esse aqui eu também gosto. Ele é sequinho, ele é curto, mas ele é lindo, ó. Esse aqui é maravilhoso. Você faz uma coisa dupla, né? Que fica super bonito. Você também pode usá-lo como cinto. E ele dá um cinto, tipo, sensacional. Esse colar também é muito, 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 muito especial. Ó, esse aqui também. Colar, gente. Olha quantos metros tem colar. Olha o tamanho do bicho. E aí você enrola como você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. Comprido, curto. Você pode fazer de cinto. Você pode viajar. Tudo depende da sua criatividade. Tem esse também que eu amo loucamente. Olha que lindo que é esse colar. Olha esse detalhe aqui na lateral. Com essa corrente, que é uma corda, né? Um tecido, uma renda de metal. Com essas pedras todas. Ele é um misto de coisa moderna, com coisa rústica. Ele é muito chique esse colar. Esse aqui é fofo. Ele tá... Os lacinhos estão assim amassadinhos, porque ele tava embaixo da gaveta. Mas ele é uma graça esse colar, ó. Mais adolescente, assim, eu diria. Mais juvenil. Mas ele é uma graça. Vou agradecer a paciência de vocês estarem comigo. Conhecendo aqui as minhas bijus. E aí vocês viram que eu nem mostrei tudo, né? Tem um monte de coisa. Tem um monte de brinco. Tem algumas coisas que fizeram especialmente pra mim. Assim, alguns designers amigos. Que são coisas que estão guardadas em caixa. Eu já... Imagina. Eu fui acumulando essas coisas, né? E um dia eu resolvi me desfazer. De grande parte, assim. Eu acho que eu doei. Ao longo da minha vida, pelo menos dois terços de tudo que eu tinha. Imagina. Então, quanta coisa eu não tinha. Porque eu já não preciso comprar mais nada, né? E eu quando compro hoje em dia, realmente é assim. Eu compro um sapato. Aí eu compro um vestido, sabe? Eu sou aquela que é capaz de ir, viajar, voltar. Ou... E não comprar nada. Às vezes eu compro uma coisa pra casa. Compro... Nem que seja um paninho de prato eu gosto. Mas roupa, bolsa. Faz muito tempo. Às vezes eu vou, compro uma camiseta. Às vezes eu vou, compro uma calça jeans. Mas eu já há muitos anos acho que cansei um pouco. Tanto que antes eu achava... Eu me via uma pessoa muito mais arrumada, muito mais preocupada, né? Com uma expressão de mim mesma, através da roupa que eu uso, através da moda. Eu também acho que o que eu uso traduz o que eu sou. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que eu sou muito maior do que tudo isso. E hoje em dia eu quero usar cada vez menos subterfúgios pra mostrar quem eu sou pras pessoas. Então eu acho que eu ando meio de uniforme, né? E eu uso cada vez menos coisa. Mas eu amo. Amo. Me dá um prazer muito grande. E eu ainda acho, como toda boa aquariana, que uma hora qualquer eu vou fazer um olé. Vou me arrumar toda lindamente, cheia de penduricalho. E vou ali abastecer o carro, sabe? Acho que vai acontecer isso. Gente, ó. Um beijo. Obrigada. Mais uma vez vocês ficam aí ouvindo as minhas histórias, né? Me acompanhando. Vendo um pouquinho das minhas coisas. Agora um pouco mais na intimidade. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e fiquem bem. Vou ali no posto. Tchau, tchau.